Música Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! Aí no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós fazermos um resumão de tudo que rolou lá na Gamescom esse ano. Sim, a Gamescom ainda não se encerrou, porém não terá mais novidades em relação ao Pass. Então eu vou falar para vocês tudo que foi liberado nesses 3 dias de evento. Sim galera, então sim, o evento vai acabar amanhã no sábado lá na Alemanha e ele vai se encerrar um dia de amanhã. Porém, a Goanami mesmo já encerrou seu stand e não estará mais trazendo novidades em relação ao Pass. Então eu vou trazer para vocês hoje aqui tudo que foi liberado no evento. É claro que pode ter que ter algumas informações repetidas, né cara? Porque talvez chegue um cara novo aqui que não está ligado no canal, mas eu não vou me especificar muito nas coisas que eu já trouxe em vídeos anteriores, tranquilo? Então bora lá galera, lembrando de deixar o seu like e também se inscreve no canal para não perder mais nenhuma informação de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Aí se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E bora para o vídeo! Bom pessoal, como vocês sabem, para quem acompanha o canal já está ligado, né cara? A partir do dia 20, 21 até hoje está rolando a Gamescom lá na Alemanha. E quem compareceu ao evento teve direito de jogar não só o Pass, mas sua versão completa. Sim, ou seja, teve muitos modos lá disponível. Eu não sei se em si Master League ou é o Master Lato ou só a partida normal mesmo. Só sei que vi gente jogando com tudo que é time por lá. Então sim, tivemos algumas informações muito interessantes que foram liberadas. É claro que teve aquelas coisas que eu já trouxe para vocês, porém eu vou ressaltar aqui rapidão, porque é um vídeo completo só de Gamescom. Então vou falar tudo o que rolou no evento, caso alguém esteja chegando novo e não sabe, vai ficar sabendo agora. Como vocês bem se recordam, a Konami logo no primeiro dia de evento, a partir do dia 20 pela manhã, eles anunciaram sim de forma oficial a Eurocopa. Sim galera, a Eurocopa virá no pé 2020 através de suas DLCs. Acredito eu, pessoal, que esse torneio que se inicia no dia 12 de junho chegará por volta de abril ou maio. Eu diria para vocês que na DLC 3 ou 4.0, entre essas duas, deve estar sendo liberada a licença da Eurocopa. E além disso, o pessoal conta vir não só com suas seleções, mas também com todos os seus estádios presentes. Teve mais algumas informações adicionais que eu consegui liberar para vocês. A informação, pessoal, é a seguinte, que no pé 2020, junto à própria Eurocopa, virão 55 seleções. Sim, que são as 55 seleções que disputarão o torneio. 51 delas estarão licenciadas, 3 estarão parcialmente licenciadas e também, pessoal, uma está sem a licença. Ou seja, uma seleção que não estará de forma alguma licenciada. Vocês estão aí na sua tela com um comparativo em relação ao PES 2020 e o PES 2019. Cara, olha isso, mano. Olha essa diferença. Lembrando que na direita é o PES 2019 e à esquerda é o PES 2018, como vocês estão vendo, destacado bem lá em cima. E como vocês podem ver, galera, todas as seleções estão licenciadas, fora a Hungria e também a Irlanda. Sim, essas estão parcialmente licenciadas. A única seleção que não está licenciada é Luxemburgo, sim, que eu acho que é uma das piores seleções. Não me leve a mal, mas eu acho que é uma das piores seleções que estão disputando o torneio. E o Montenegro também é outra seleção que está parcialmente licenciada. Mas de resto, cara, de resto está totalmente licenciado. Uniformes, logos, jogadores, tudo 100%. Sem falar com seus novos esquenamentos que virão, né, galera? Então sim, mano. Em comparativo ao PES 2019, é muita novidade, galera. Isso é oficial. Então sim, teremos tudo isso de diferença, mano. Olha que coisa sensacional. Olha a diferença que vai dar só nessa liga, mano. Só na licença da Eurocopa vai dar tudo isso de diferença. Então sim, é muito legal e muito interessante todas essas licenças que nós receberemos com a disponibilização do torneio. E como vocês também sabem, galera, nesses últimos dias a Coreia aproveitou para anunciar a exclusividade do campeonato italiano. Sim, quem não sabe, é a série A italiana que marcará sua presença no game. Bom, eu vou ressaltar aqui uma informação rapidinho que sim, já no lançamento já virá a licença do campeonato lá, com o seu logo do campeonato lá disponibilizado, porém, o troféu. E também a bola do torneio chegará após a primeira DLC. Não, na real eu vou falar a segunda, porque a primeira DLC, pessoal, a DLC 1.0 foi confirmada a sair no próprio dia 10 de setembro. Ou seja, o chamado Day One. Porque o jogo vai lançar e eles vão lançar já a primeira DLC no primeiro dia de lançamento. Então sim, acredito eu que essa DLC ainda não receberá a bola e a taça do torneio. Mas sim, a partir da DLC 2.0, esses complementos estarão chegando. Lembrando que teremos lá todas as licenças de todas as equipes, menos do Brescia. Sim, o Brescia virá genérico, que assim como eu falei pra vocês, teria uma equipe genérica. E essa equipe é o Brescia. Sim, o Brescia virá genérico, porém, eu acredito com eu também que com a chegada do troféu e também da bola, o Brescia também deve voltar ao game. Roma estará licenciada, Piemonte Calci estará licenciada, que é a Juventus, né pessoal? Então sim, todas as 20 equipes estarão licenciadas. É claro que no lançamento virão apenas 19. E outra coisa pessoal, que essa informação é exclusiva, eu não trouxe pra vocês em nenhuma outra hora. O que que aconteceu? Bom pessoal, simplesmente a Liga Italiana Série B foi confirmada. Como assim galera? Bom, quem não sabe, teve um Twitter do PES da Asa, que ele não postou só em seu Twitter, mas também em sua página no Facebook. E é PES Asa, está com esse nome, PES Asa. E após fazer algumas pesquisas, podemos chegar à conclusão de que é um Twitter oficial da Konami. Ou seja, não foi confirmado aqui no do Brasil, no dos Estados Unidos, no da Itália, não. Foi confirmado através do Twitter da Ásia. Sim galera, sim. Muitos portfóruns, muitos fóruns estão confirmando sim, falando que essa página é o sim oficial da Konami. Essa página pertence à Konami. E é sim a página dedicada ao continente asiático. Como vocês sabem, aqui na América tem o chamado eFootball PES Layton, que é sim, aqui pra América Latina. Mas lá pra Ásia é PES Asa, somente esse o nome galera, e sim, eles confirmaram que a Série B Italiana virá no PES. Isso é muito legal galera, porque no último vídeo que eu trouxe pra vocês falando sobre licenças, lá no site da Konami está mostrando como se a Liga Italiana viesse totalmente genérica. Mas não, simplesmente a Liga Italiana virá licenciada, porém não em seu lançamento, infelizmente. A Liga Italiana ainda não foi confirmada realmente por esse motivo, porque chegará por DLC. Então eles aproveitarão após o lançamento do jogo para conseguir fazer esse anúncio e essa confirmação de forma oficial. Então sim, fiquem tranquilos que a Liga B e a Liga A Italiana irão se marcar sua presença no game e vir completamente licenciada, assim como é a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como virá a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E outra coisa que eu também quero trazer pra vocês, pessoal, é quanto em relação à Liga Colombiana. Porque a Liga Colombiana surgiu no PES 2019 e como nós estávamos analisando as licenças que estariam presentes no PES 2020, lá no site da Konami, porém lá não estava a Liga Colombiana. Sim, estava a Liga Chilena, estava a Liga Brasileira, estava a Liga Argentina, porém não estava a Liga Colombiana. E eu vi muitas pessoas perguntando, eu na hora eu não lembrei, sim, eu juro pra vocês, eu não lembrei da Liga Colombiana. Eu li todas as ligas e eu nem falei, cara, cadê Liga Colombiana? Eu nem pensei nisso, mano. Mas o que aconteceu? Simplesmente a Liga Colombiana não está lá no site, muitas pessoas estão com dúvida, inclusive eu, em relação à veracidade. Será que estará a Liga Colombiana ou não estará no game? Ou ficará genérico ou não virá de forma alguma? Bom, galera, simplesmente nós não temos essa informação porque a Konami não liberou de forma alguma, eles não disseram sobre isso. Porém, eu acredito que virá sim a Liga Colombiana. Não está lá no site, né, cara? Mas eu acredito que virá porque, como vocês sabem, toda vez que uma empresa de games licencia uma Liga, eles nunca, sim, hipótese alguma, fazem um contrato de apenas um ano. Sim, porque é muito ruim fazer um contrato de um ano, porque eles vão licenciar e no ano seguinte, muito possivelmente, caso não haja renovação, simplesmente a Liga Colombiana estará deixando o game. Então eu posso gravar pra vocês que a Liga Colombiana virá no pé de 2020, mesmo que não esteja lá no site, né, cara? Eu posso estar dando um tiro no meu próprio pé, mas sim, eu diria pra vocês que a Liga Colombiana virá no pé de 2020. Então só nos resta aguardar, quem sabe, sim, eles façam mais anúncios. Porém, eles fizeram sim o evento lá na Colômbia esse ano e eles não anunciaram também, né, galera? Mas eu diria pra vocês, sim, que a Liga Colombiana virá assim no pé. Então vamos esperar pra teremos a confirmação, mas a minha palavra é que sim, que isso acontecerá. Bom, pessoal, além disso, a Konami liberou em seu site oficial no dia de ontem coisas relacionadas aos campeonatos online do PES 2020. Eu vou sim dar uma lida rapidinho aqui com vocês, pra eu não ocupar muito tempo de vocês, pra, é, meio que, explicar basicamente como é que funcionarão no PES 2020, a partir desse próximo ano. Vamos lá. Vocês estão aí na tela com um texto que eles soltaram lá no site, que eu vou ler aqui rapidinho, ó, como parte de nossa missão de permitir que mais jogadores experimentem a nossa alegria do esportes, que é o eFootball. Combinando esportes e futebol, foi adicionado ao título da série, e com eFootball PES 2020, também apresentaremos um novo tipo de competição de esportes. Através de torneios separados, a Konami sim irá coroar o número 1 do mundo eFootball de clube profissional. O torneio eFootball Open estará aberto a todos os utilizadores através do novo jogo, do novo modo de jogo Match Day. O torneio eFootball Pro verá os melhores jogadores profissionais usarem as cores dos seus clubes de futebol para competir com as melhores equipes do eFootball. Além disso, as competições conjuntas de patrocínio em cooperação com associações de futebol como EJ League ou Toyota E-League serão realizadas na Ásia, América do Sul e Europa como torneios locais de futebol. O total de prêmios do eFootball será de mais de 2 milhões, com prêmios significativos disponíveis para o eFootball Pro. Mais detalhes sobre a competição serão anunciados posteriormente através do site oficial. Pelo que parece, né, pessoal, teremos mais competições de esportes em duas categorias. O eFootball Open, onde é para as pessoas mais amadoras, né, galera? E também o eFootball Pro, que é sobre aqueles mais profissionais. Pelo que eu entendi foi dessa forma, né, pessoal? E será um modo disponível lá no próprio modo do Match Day, que eu vou falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Então, sim, vocês terão mais oportunidade de disputar torneios e ganhar, quem sabe, uma quantia de 2 milhões de dólares, cara. Então, pô, sensacional, velho, sensacional, muitos benefícios. E teremos que ver na prática como é que isso vai funcionar de fato, né, galera? Claro que tem mais explicações para baixo, né, pessoal? Mas eu não vou especificar muito aqui, tranquilo? Vamos falar sobre o Match Day, pessoal. Bom, o Match Day a Konami não falou nada sobre o modo, né, na Gamescom. Inclusive, eles não falaram nada nem sobre a MyClub, nem sobre o Match Day. Que isso foi uma coisa muito decepcionante. Porém, o Match Day, pessoal, estava jogável lá no evento. Então, após ver alguns vídeos e algumas fotos, alguns screenshots, podemos chegar a algumas conclusões. De como eu acho que vai rolar esse evento, né, pessoal? Eu já consegui entender, basicamente, como é que vai rolar esse modo de jogo. Então, como será? Bom, pessoal, algo que fica bem claro é que o Match Day será um modo online para você jogar contra outras pessoas que vocês não conhecem, por exemplo. E teremos os clássicos reais lá disponíveis. Tipo um Corinthians, Palmeiras, um São Paulo, Santos, um Fla-Flu, um Grenal. Então, teremos esses clássicos lá disponíveis, não só brasileiro, mas também de todo o mundo. Então, vamos dizer que cada clássico terá um torneio. Então, vamos supor, vocês entram no do Palmeiras e no do Corinthians. Então, vocês terão sim que fazer partidas online, Palmeiras e Corinthians. E dependendo de quantas vitórias vocês forem acumulando, vocês irão sim acumulando vitórias, que nem o Weekend League, né, pessoal? Vamos supor, você pode jogar ou tanto com o Palmeiras, ou depois no outro jogo vocês podem escolher o Corinthians. Aí, você vai sim somando pontos e quem tiver mais pontos vai sim passar para a fase classificatória. E sim, consequentemente, vocês irão jogando as fases eliminatórias e vão se ganhando, podendo chegar à final. E se vocês chegarem à final desse torneio, né, pessoal? Você encarar, é claro, o outro cara que chegou na final terá meio que um torneio em relação a esse clássico que você escolheu. E isso pode render recompensas para o MyClub, pessoal. Porque não será um modo no MyClub, porque como vocês sabem, MyClub não é dessa forma, né, pessoal? Porque vocês escolheram clássicos e jogaram com jogadores reais. É claro que serão os clássicos, muito possivelmente, que estão ocorrendo na vida real. Tipo, vai rolar um Grenal, aparece o Grenal lá para vocês fazerem um torneio em relação ao Grenal. E vão se jogando online com o Grêmio e também com o Internacional, meio que um torneio com essas duas equipes. E quem somar mais pontos vai sim passando para as fases classificatórias. E quem render mais pontos também, né, pessoal? Vamos supor, você fez bastante pontos, mas foi eliminado na semifinal, por exemplo. Então talvez vocês ganhem mais recompensas para o MyClub em relação aos pontos que vocês conseguiram, né, pessoal? Eu não sei se terão limite máximo de torneios ou vocês poderão entrar em todos os torneios disponíveis. Isso nós teremos que ver. Foi pelo que eu entendi, né, pessoal? Porque lá na Gamescom, temos o clássico que vai rolar nesse sábado. Schalke 04 e Bardi Munique são as duas equipes alemãs. Então sim, estava lá disponível esse clássico para as pessoas jogarem. Eu vi uns inscritshots de alguns pontos que foram somados com o Bayern e também com o próprio Schalke 04. Então eu entendi basicamente dessa forma, que vocês terão meio que um torneio em cada clássico. Não será Schalke 04 e Bardi, obviamente, serão outros clássicos. Podendo ter esse também, né, pessoal? E... Vocês somaram pontos dentro desse clássico e vão se passando de nível, passando de nível até chegar... A uma possível final contra o outro também que chegou a final, né, pessoal? Então isso vai ser bem legal e bem interessante, né, mano? Teremos que ver como é que vai funcionar na prática. O Konami não falou absolutamente nada. Isso foi o que eu entendi vendo os vídeos e vendo as fotos que foram liberadas lá na Gamescom das pessoas que estão jogando. É claro que é melhor para alguém que jogou falar sobre, né? Porque eu só vi foto, eu só vi vídeo. Foi o que eu entendi, né, pessoal? É claro que assim que o Konami falar sobre, eu vou trazer um vídeo exclusivamente para falar sobre isso. Porque eu estou muito curioso para saber como é que vai funcionar, galera. Então, lembrando, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já deixa o seu like e também se inscreve no canal para eu não perder mais nenhum vídeo de tudo que eu tenho para trazer para vocês. Também ativa o sininho para eu não perder nada. Porque assim que o vídeo sair, né, na teoria, era para você ser notificado, né, pessoal, sobre um vídeo novo. Então, ativa o sininho. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. E... Falou! E... E...